Você é o artista! Hoje com muito prazer a gente está recebendo aqui no estúdio o nosso grande amigo Oswaldo Barros, ele que é humorista, comediante do Comédia Instantânea, ele que também é um dos integrantes aí da equipe do canal Na Sarjeta, que está bombando na internet, diria que é um dos cinco canais de humor mais acessados que a gente tem hoje. Graças a Deus está dando certo, porque é fruto de muito trabalho, e muito legal, muito orgulho que seja de sorocabanos. Com certeza! Então Oswaldo, seja muito bem-vindo aí se você é o artista. Antes de falar do canal, eu queria que você falasse do grupo Comédia Instantânea, que também é sorocabano, né? Sorocabano de Votorantim, alguns integrantes. Fala pra gente, vocês estão em cartaz com peça? Divulga o trabalho pra gente, por favor. Primeiramente, boa noite, ouvinte. Boa noite, Cris, Thiago. Bom, a gente tem o grupo Comédia Instantânea, a gente está em cartaz todas as terças no Asteroide, bar desde 2009 já, ininterruptos, assim, todas as terças. Temos diversos shows diferentes lá, a plateia contra a taca, que é uma noite que a plateia pode jogar bolinha no humorista se ele faz piada ruim. Verdade! Essa ideia é muito legal. Que legal! Porque assim, às vezes, quando a gente já está há algum tempo apresentando, a plateia quer ver material novo. E aí falta lugar pra testar material. Então eles montaram essa noite, que é uma noite onde a gente testa material, mas em compensação a plateia pode rir ou jogar bolinha. É legal que quando não ri, a plateia joga bolinha, fica engraçado e todo mundo ri também. Entendi! E os caras jogam pra pegar na cara mesmo, assim, na maldade. Headshot o negócio. É, ninguém mandou você ser ruim! Que legal! Que legal essa história! A Cris já participou lá, o Davi também. Muita bolinha, Cris? Ah, rola uma... Porque assim, a primeira vez que você conta uma piada, você nunca sabe se ela vai funcionar ou não. Às vezes uma coisa que é muito engraçada pra você, pro outro não tem a menor graça. Ah, sabe quando você conta uma coisa e a pessoa não ri, você fala assim, gente, mas na hora foi engraçado, né? Tem gente assim, então uma piada boa, por exemplo, é que você só toma três bolinhas, quer dizer que você agrada a maioria. Às vezes a gente tenta enganar e tenta colocar um texto velho no meio do texto novo, e aí mesmo assim leva a bolinha. Que legal! E como é que funciona? É lá no Asteroid toda terça-feira? Qual o horário? É, o bar abre às oito horas da noite, né? O show começa lá pelas nove e quinze, mas é bom chegar pelas oito, assim, porque às vezes lota, as pessoas acabam não conseguindo lugar pra sentar. Exceto quando eu vou. Quando eu vou, não lota. Tem a maldição da Cris Paiva. Entendi, entendi. Mas e o público sorocabano, o público da região, aprendeu a consumir stand-up? É um público que gosta bastante? Sim, sim, é um público que gosta bastante, bem receptivo. Embora ainda tenha muita gente que deva conhecer, que ainda não conheceu, que precisa conhecer o nosso show lá, né? É até legal a gente estar divulgando aqui num novo canal aqui pra gente, e é muito bacana isso, porque a gente precisa de público rotativo pra apresentar sempre, né? E Oswaldo, se eu não me engano, posso estar enganado, cara, provavelmente esteja, foi o seu grupo que eu apresentei uma vez numa virada cultural lá no Teatro Municipal? Foi sim. Foi, foi sim. Foi, né? Quem é que estava, se eu não me engano, esse do Medida Certa aí que estava aqui, não foi ele que estava fazendo junto com vocês? Como é que é o nome dele? O Porchat? O Fábio Porchat? Não, o Porchat veio uma vez e fez sozinho. Ah, fez sozinho, tá. Mas eles apresentaram também, acho que no outro ano e no... Sim, foram três caras, fizeram uma sequestrada. Na verdade, acho que quando você apresentou, fui eu, e foi o Daniel Murilo e o Richard Godoy. Isso, o Richard Godoy. Eles não são do Comédia Instantânea, mas eles estão sempre com a gente lá também. São agregados. São agregados, é. Faz parte da família do humor, né? Isso. E aí teve esse ano, acho que você já não estava mais lá, esse ano a gente apresentou o Comédia Instantânea com alguns convidados também, que foi o Richard Godoy. Não, eu estava lá, mas graças a Deus não fui escalado. Não, porque assim, digamos, eu adoro apresentar eventos, né? Gosto mesmo, de coração. Mais de madrugada. É, mais de madrugada. Você fala, poxa, gente, estou com filho pequeno, e daí eles deram uma colherzinha de chá. Mas fala pra gente, Oswaldo, como é que você notou que você tinha cacuete pra coisa, assim? Foi no churrasco, contando uma piadinha. Como é que foi o seu início na comédia, cara? Olha, eu, pra falar a verdade, eu sou bem tímido, assim, principalmente quando não conheço as pessoas. É um grande engano das pessoas, eu acho, né? É, acho que é. Que acham que, assim, o engraçadão da turma é o humorista. Nem sempre. A gente tem humoristas... O Léo Lins é um exemplo disso. O Léo é uma pessoa quieta, tímida, ele é o CDF da turma, e ele é um humorista incrível. Um dos melhores que a gente tem no Brasil. Então nem sempre o engraçadão da turma é o humorista. Como é que esse cara descobriu que era humorista, por exemplo? E alguém tem que dar risada dele, né? Mas é porque, às vezes, é só o pensamento dele que é diferente, porque o olhar do humorista é diferente pras coisas. E foi com você isso? Foi a mesma coisa? Eu sempre me envolvi com arte, com teatro, desde pequeno. E na família eu era meio o diferente. O cara que ia lá, pegava roupa da mãe, roupa do pai, me vestia, fazia uma gracinha no aniversário. Mas era, assim, uma coisa pros familiares. Então acho que a gente pode concluir que o humorista não é o engraçadão da turma, é o esquisitão da turma. Acho que é o diferente da turma, mais ou menos isso. Maravilha, maravilha. A gente tá conversando aqui com o Oswaldo Barros, a gente vai tocar uma música, porque eu prometi pro Walter que a gente ia tocar pelo menos sete músicas. É rapidinho, dois minutinhos, e a gente já volta com mais o Oswaldo Barros nesse... É um quadro muito legal. E essa é boa, essa é o gosto. Vale a pena. Three Doors Down pra vocês. Aí, Three Doors Down pra vocês aqui no Na Noite Ipanema. Você está ouvindo Você é o Artista, o nosso quadro sempre de segunda e terça-feira, trazendo artistas, seja da música, seja do humor, enfim, é um espaço justamente pro pessoal que tem talento, e hoje um cara talentosíssimo tá com a gente, o Oswaldo Barros, ele que é humorista do Comédia Instantânea, também faz parte da equipe do canal Na Sarjeta, um canal que tá bombando na internet. Você tava falando, Oswaldo, que você sempre foi um cara meio diferentão na família, tudo mais e tal. Como é que é o processo de criação de novas piadas pra você? Você é o cara que gosta de escrever, por exemplo, deitado, ah, antes de dormir é aquele horário que eu tenho mais ideia. Ou não, é ao contrário. Você chega, liga lá no Bom Dia Brasil, vendo as notícias, você já tenta pescar alguns assuntos pra tentar estar sempre na atualidade. E ainda, depois que compôs, como é que é o test drive disso pra saber se a piada funciona ou se ela não funciona? Então, eu não sou muito disciplinado, assim, de escrever bonitinho, naquela hora, todo dia escrever naquele determinado horário. Geralmente, é mais à noite que a mente aflora, assim. Mas, geralmente, eu tenho ideias no dia a dia. Acontecem coisas na família, com os amigos, com a namorada, muito, com a namorada, nos meus textos eu falo muito. Acontece muita coisa que eu fico indignado como aquilo acontece. Aí eu falo, nossa, eu preciso escrever sobre isso, eu preciso contar isso aí pra todo mundo que acontece isso. E aí eu guardo na bagunça da minha cabeça aqui. Minha cabeça é meio parecida com o meu quarto, assim, tá? Ah, tudo aqui. Só não sei onde. Só não sei onde. Aí um dia eu lembro, assim, ah, acho, sem querer, assim, ah, lembrei daquilo lá que eu pensei aquele dia. Aí eu sento, escrevo e discurro aquele assunto e sai um texto, geralmente. Aí eu mando pros amigos primeiro, pros amigos humoristas. Aí eles dão dicas, tá legal, não tá legal, tal. Aí depois... É que a gente cria um olhar também, né, pra isso. Por mais que a gente nunca tenha usado a piada, lendo a piada a gente já tem mais ou menos ideia se aquilo tende a funcionar ou tende a ser uma piada de... Sabe? Aquela piada do tiozão. Então, na criação da piada a gente já tem... É claro que a piada, a gente só vai ter 100% de certeza se ela funcionou ou não no palco. E aí, meu filho, até jogo de cintura pra se não funcionar... Tudo pode acontecer. ...sair correndo. E a outra coisa que a gente usa muito é a rede social, né, Twitter, Facebook, posta lá e vê a reação da galera. Se der bastante curtir, bastante... Mas daí a galera plageia que nem... Então, é, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas... Às vezes você joga o tema, não joga a piada. É. Joga o tema pra ver como é que a galera reage com aquilo, pra ver se você falar daquilo se funciona. A Cris é uma que posta lá e dá um monte de curtida. Fica esperando pra ver o que a galera fala, né? Às vezes você tá fazendo um laboratório nisso. Entendi, que bacana. E, assim, a boa piada, ela funciona em qualquer lugar ou a piada, ela fica um pouco refém do público ali? Não, a boa piada, eu acredito que tem que funcionar em qualquer lugar, pelo menos a maioria das vezes, né? É lógico, tem um dia ou outro que... Por exemplo, um dia eu fui fazer um evento que eram 200 velhinhos, mas não eram velhinhos, assim, tipo velhinhos. Era velhinho, assim, quase morto, assim. Como diria um amigo meu, tudo esperando. Quase que eles já não eram mais, né? É quase engraçado que eu perguntei, eu perguntei assim, quem aqui é casado mais de 20 anos? Todos levantaram a mão. Mais de 30 anos, mais da metade, mais de 50 anos. Ainda tinha uns 15 que levantaram a mão. Os que não levantaram é porque já era o viúvo, já. Entendi. Então, ali, foi um lugar que eu falei... Foi a primeira vez que eu vi assim, aqui não funciona stand-up de qualquer jeito. Acho que se fosse o Porchat lá, eu acho que não ia funcionar. Ele ia passar vergonha. Porque eles ficavam prestando atenção, assim, parado, olhando. Só que eles não davam risada. E eu lembro que tinha um velhinho que ria. Já era o Bira, né? Tipo o Bira, né? Como que esse entende, cara? E você falou do Porchat, cara. Qual que é a, vamos dizer assim, a referência que você tem, assim? Seriam mais esses nomes que estão na crista da onda agora? Ou o pessoal mais antigo, um aritoledo da vida? Como é que é? Ah, eu gosto muito do Fábio Porchat, até como exemplo aqui que eu citei. Em tudo, como artista, em tudo que ele faz. Eu acho muito legal e acho que é um cara que corre atrás de tudo. Porque a gente que é artista tem que fazer acontecer, né? E gosto também de outros. Gosto do Bill Cosby, que é americano. Gosto... Um cara que eu gosto muito é o Oscar Filho. Além de ser um dos primeiros que eu assisti, foi um cara que me deu uma força, assim, no começo. Então tem algumas referências, assim, que... Tá vendo quando eu falo do Oscar Filho? Tá vendo? Não tem mais gente que fala dele. O cara é um bagulho, né? É porque às vezes eu falo e o pessoal não tem muito essa referência do Oscar como... Citar o Oscar como uma referência. A referência de um outro humorista, né? E aí eu lembro que eu já tinha falado dele aí. Agora você falou, eu falei, que bom. Já são dois aí falando do Oscar que ele merece. Eu posso contar rapidinho uma historinha do Oscar Filho? Claro, velho. Rapidinho. O Oscar, a Cris, acho que até tá enjoado de ouvir essa história. Eu, quando eu comecei a apresentar, eu tinha apresentado três vezes na vida. Eu mandei um vídeo pro Oscar Filho. Ele mandava pra todos os caras, assim, né? Pra uma hora os caras responderem. Me vê, me vê. E aí ele respondeu e ele falou assim, cara, legal, posso te dar umas dicas? Eu falei, pode. Ele deu umas dicas e eu falei, não entendi, porque eu não tinha entendido nada. Aí ele falou, não, há um minuto e tal, você fala isso, faz isso, aos dois minutos você faz isso, fala isso. Ele pontuou meu vídeo dando dicas. E eu achei aquilo demais. Daí eu vi a agenda dele e vi que ele ia estar em São Roque. Falei, cara, vou lá te assistir. Aí ele falou, quanto tempo você se apresenta e quanto tempo de texto você tem? Eu fui sincero, falei, apresentei três vezes na vida, tenho seis minutos de texto. Aí ele falou, você tem seis minutos, quer abrir o meu show? Aí eu abri o show dele em São Roque. E aquilo pra mim foi reconhecimento até hoje, assim, porque foi o primeiro reconhecimento, por mais que pra ele não tenha significado nada, pra mim significa muito. Sim, foi uma oportunidade, né? Os caras sempre deram muita força, né? Porque hoje é um pouco menos acessível. Não acho que sejam inacessíveis, mas é menos porque trabalham muito também, né? Mas isso que o Oscar fez com o Osvaldo, o Danilo fez comigo, de me levar pra abrir show dele, numa confiança cega, foi pelo Twitter, ele falou pra mim, vamos lá, abre meu show. Se fosse uma porcaria, azar o seu, né? Não, ele confiou, ele simplesmente confiou e falou, vamos lá, vai fazer e pronto. Bacana, bacana. Do CQC, dessa turma do CQC, eu gosto muito do outro, nunca lembro o nome da galera ali, que é o de cabelinho, que fica na... O look. O look. Que faz papel de bobo, de bobo não tem nada. Não, e que faz um monte de personagem, nossa, eu vi uma entrevista dele no Agora é Tarde, do Danilo Gentili, meu, que entrevista sensacional. Pô, é muito bom, muito bom saber que os caras, além de talentosos, fazem o bem pro próximo. É aquela coisa que eu sempre compartilho. O look, ele veio do Terce Insana, o Terce Insana por muito tempo foi o Marco Luke, as pessoas iam pra ver ele no palco, e o show de personagem dele é incrível. Bacana, bacana. Agora, vamos falar de um outro projeto que eu diria que tá superando todas as expectativas, que é o canal que vocês têm chamado Na Sarjeta, que é o youtube.com barra Na Sarjeta Vídeos. A Cris Paiva tava me falando, são mais de 20 mil inscritos, os vídeos com centenas de milhares de visualizações. Fala um pouquinho sobre esse projeto, que assim, nós temos hoje uma referência nacional pra todo mundo, que é o Porta dos Fundos, né? Que é uma referência nacional. Eu acho que todo mundo que tem acesso à internet já viu pelo menos um videozinho. E vocês vão mais ou menos na mesma linha. Fala sobre o Na Sarjeta. A gente sempre teve vontade de ter vídeos na internet, vídeos engraçados, sketch. Até mesmo, antes de existir Porta dos Fundos, a gente já assistia outros vídeos para a Fernalha, outros canais, que é o Anões em Chamas. Anões em Chamas. É, muito... os vídeos deles são muito bons. Aí a gente tinha essa vontade, mas a gente tinha texto, tinha material, tinha conteúdo humorístico, mas não tinha uma produtora pra isso, né? O Fernando, ele conseguiu contato com um amigo dele, que é da Fog Filmes, e ele formou uma parceria. E a gente entrou junto como ator, roteirista, a gente faz de tudo, né? Segura o cabo, com um bom sentido, assim. E como é que é... Como é que é essa parceria com a produtora? Eles entram com o material técnico e vocês com o material humano. Tudo humorístico, isso. Que bacana. E vocês... como é que é o trabalho de composição? Porque muita gente vê um vídeo de três minutos e fala, pô, que legal, cara. Ah, só que levou 15, né? Três minutos, levou 15 pra fazer. Errou três vezes, nove, vai. 15, porque os caras são ruins pra caramba. E não é assim, né? Como é que é o trabalho? A gente escreve o roteiro, manda um pro outro, a gente tem nas redes sociais, os grupos nas redes sociais, a gente conversa muito pelo Facebook, principalmente, manda o roteiro um pro outro, aí um dá pitaco no texto do outro, até que aprovam o texto. Ah, foi legal, esse aqui a gente vai gravar. Vão aprovando. Mas aí, até gravar, até conseguir tempo hábil pra gente... Porque a produtora também tem outros trabalhos remunerados, né? Esse aqui não é... Ah, é parceria meio caracura. Então a gente monta o vídeo, grava o vídeo. Às vezes demora muito, um vídeo de três minutos. O primeiro vídeo que a gente gravou, que foi o clipe do Tia Amo Puta, que é uma música, demorou... Era o primeiro, então... Tava bem inexperiente. A gente demorou doze horas pra gravar. E um vídeo de três minutos. Não, e assim, eu acho legal que a cena era de dia, chegou no final do clipe, tava à noite. Tava à noite. Aquela cena... Começa a mudar o roteiro, né? O roteiro começa assim, eu acordo no meio, cai a tarde. O clipe meio que nem teve um roteiro. A gente foi montando, ah, não, acho que fica legal fazer uma cena assim, assado e tal, vamos lá pra Praça do Canhão. Mas tem um diretor de cena e tal? Não tem nada, é vocês ali. Então, agora que a gente tá se arrumando, né? O Fernando trabalha com uma direção geral, aí cada esquete a gente nomeia um diretor daquela esquete. Hoje, o roteirista geralmente não tá atuando agora, no começo fazia de tudo. Então, a gente tá tentando distribuir melhor as tarefas, assim. Que bacana, que bacana. E como é que é o faturamento disso? Você falou que, por exemplo, a produtora não ganha nada. O YouTube chega a pagar pra vocês um vídeo, por exemplo, com 100 mil acessos. Gera algum dinheiro pra vocês, cara? Gera, mas não... São centavos, assim, né? Digamos, o... O negócio vai virar financeiramente ilegal, mesmo na hora que você chegar num nível de ter um milhão de acesso cada vídeo que você postar, entendeu? Porque daí você ganha dinheiro aonde? Naquele patrocínio dos... Isso, no patrocínio do YouTube, tá? Isso, tem esse, tem aquele, um outro que é uma barrinha que abre embaixo, que é o YouTube que daí repassa esse valor. E a outra maneira é conseguir comercializar, mostrar esse material como portfólio e conseguir comercializar com empresas. Então, até quem quiser, tiver interessado que a gente monte vídeos bem humorados sobre o produto, também pode entrar em contato. Inclusive, o Fábio Porchat ganhou notoriedade, acho que foi numa dessa, né? Que todo mundo começou a falar dele, porque ele meteu a boca num produto, aí, tipo, o produto foi atrás dele, não só resolveu o problema daquilo, como contratou ele como garoto propaganda, no mesmo formato. Mas o valor deles é impraticável por alguma empresa que não seja nacional. Sim. Empresas, vocês que não têm dinheiro pra pagar o porta dos fundos, procuram na sargenta. Exatamente. Mas antes, passa aqui na Ipanema, que na noite terceira no mercado, hoje está assim, viu? Procurou, curou. Mas vamos lá. Ali é demais. Agora, já que você tocou no assunto, até a gente já estourou um pouquinho o horário, mas foi com um bate-papo muito legal. Oswaldo, vamos lá. Quem quiser ter acesso a vocês no Comédia Instantânea, quem quiser saber mais sobre o Na Sarjeta, agora é hora de passar os contatos e depois passar a agenda pra gente, cara, que além de terça-feira no Asteroid, como é que vocês estão aí? Tá, é o Comédia Instantânea, quem quiser conhecer um pouco mais do grupo, quiser entrar em contato pra saber como funciona o bar também, comédiainstantânea.com.br e o na sarjeta youtube.com barra na sarjeta vídeos. Tá? E eu queria falar também, além do show de terça-feira no Asteroid, eu estou promovendo, uma vez por mês, o Rizópolis, que é um show de humor aqui em Votorantim. A gente já teve no mês de setembro, em outubro, aliás, de agosto, setembro e agora em outubro. Então, dia 19 de outubro, aqui no Teatro Municipal de Votorantim, a partir das 8 da noite, com Richard Godoy, Carlão Dias, Thiago Paladim. Ingressos à venda, posso falar os pontos de venda? Com certeza, cara. No Bom Bife, aqui na Avenida 31 de Março, na Gazeta de Votorantim, na Rua Paula Ney, Padaria Rocha, na Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes. E quem quiser comprar online, clica sorocaba.com.br barra sorocomédia. Que maravilha! Em Sorocaba, você que é de Sorocaba, tem também. No Casarão Lanches, fica na Miranda Azevedo, ali no centro, número 170. Mais informações sobre o Rizópolis, que acontece dia 19, lá no teatro, quem não sabe onde fica, fica em frente ao terminal de ônibus de Votorantim. É um lugar bem legal, fica na curva, é mão única. Você vem pela 31 de Março, quebra a esquerda ali no... Tem estacionamento próprio. Tem estacionamento, é bem legal a acústica, com certeza um showzaço. Rizópolis, dia 19 de Outubro. Esse eu quero ir lá conhecer, hein, cara? Bacana, qual que é o valor do convite? R$10,00 antecipados. R$10,00, pô, bem bacana. E ouvinte Ipanema ganha um ou não ganha um? Como é que funciona? Sim, sim. Vamos, vamos fazer o sorteio de um par. Não vamos fazer hoje, que... Hoje não dá mais tempo. A gente faz outra semana, que aí já fica perto do... Vamos fazer na semana aqui, tá bom? Oswaldo, valeu, cara. Obrigado. Valeu, obrigado a vocês. Vamos pedir uma piadinha, alguma coisinha pra ele? Ah, tem alguma? Vamos tentar? Uma que tá sempre rolando assim, que o pessoal pergunta. Eu namoro há sete anos, né? Tá. Não sei se vocês... A Cris tá com bastante tempo com o Davi já, o Tiago... Eu tô há sete também, tá? Sete anos. Sete também. É uma relação diferente, não é, Tiago? É muito mais maduro, sete anos de namoro, né? Sim, sim. Esses dias me perguntaram, e aí, o que se deu o dia dos namorados pra ela? Nada, ela tava devendo pra mim, já ficou certo, né? É bem isso, cara. A Cintia deve mais que eu, viu? Porque ela não dá nada pra mim, mas na hora que eu tenho que comprar, porque se eu não dou, ela fica de bíblia. Tá certo, é ela. Afinal, ela já dá pra mim, né? Exatamente. Tô bem, não, não tô, né? Não foi boa, né? Olha as bolinhas, já tô tomando bolinhas. Valeu, valeu. Oswaldo, muito boa. Obrigado, viu, querido? Boa sorte, parabéns pela iniciativa. Então, você quer saber mais, acessa lá, youtube.com barra na Sarjeta Vídeos. Sarjeta é com J, viu, gente? Isso, por favor. Tem uns caras aqui que, pelo amor de Deus. Luizinho Rodrigues, vamos girar a vinhetinha de prêmios? Vamos lá? Prêmios. 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 Prêmios.